Oi meus amores, eu sou Elisa Sanches, quero falar de uma coisa que está acontecendo na internet, é do Mestre Jonah, em primeiro lugar eu quero falar que eu sou de Oromana e Fala, eu não fiz ataque com o diabo, isso aí é porque houve uma pequena situação, porque eu estava com uma influenza, né, a gripe influenza que todo mundo está pegando infelizmente. Meu axé, meu saravá, meu nome é Mestre Jonah, vou responder aos dados da Elisa, como está gerando esse problema aí, eu não estou entendendo o porquê, mas como eu sou uma pessoa verdadeira e eu sei que a gente que cria conteúdo, a gente que é pai de santo, a gente é uma pessoa pública, e quem avalia uma pessoa pública são o público, então vocês vejam o que está acontecendo aí, o problema que está causando, vocês vejam o que está acontecendo, certo e errado, vocês deixem nos comentários, tá bom? Mas respondendo, Misa, você fez pacto, não foi com o diabo, você não fez pacto com o demônio, tudo foi conversado na mesa, você fez um pacto com o enxu rei de cabaré, uma espiritualidade que trabalha sobre a energia sexual para trazer a dominação sexual e a atração, né, esse aqui é o seu contrato. Todos os contratos, todo mundo que faz pactação com o enxu rei de cabaré, aqui, ó, de todos eu tenho o contrato, senta aqui, na sua assinatura, é isso, isso aqui é o seu, é isso. Então, Misa, você fez pacto com o enxu rei de cabaré, mas gente, o que é pacto? Pacto é a mesma coisa que você falar que você fez uma aliança, você fez um trato, você fez um acordo, é ela fazer algo para esse enxu, e o enxu trazer um benefício para a vida dela, eu não sei onde que está tendo o problema aí, sendo que você mesmo na mesa falou que você era de culto de fá, você também cuidava da sua pombageira, não estou entendendo, mas vamos continuar o vídeo. E eu fui na guarda de fazer show, e ele se ofereceu para jogar para mim. Fala, gente, ainda bem que a gente tem tudo gravado, né, eu sou uma pessoa que trabalha muito correto na minha religião de Kimbanda, então tudo que eu faço é mediante já um sistema da minha família. Vamos lá, não foi eu que me ofereci para jogar carta para ela, tudo que aconteceu, gente, é que ela estava passando mal, ela estava realmente com a influência, mas ela estava marcada para ir em um show, em uma boate, tá? Então essa boate estava muito cheia, muito cheia, porque a atração da casa era ela, e o dono dessa boate, ele tem uma aliança espiritual comigo, ah, eu cuido da espiritualidade dele e tal, mas eu não estou aqui para falar dele. Então o que que acontece? Ela estava passando mal, foi no hospital e não ia para a boate, provavelmente não ia, porque ela estava mal. Então ele me falou, lógico, ele voltou ao de um agradável, porque também é muito interessante para mim atender pessoas, né, eu faço isso, eu sou Kimbandeiro, Kimbandeiro é ser curador. Então é, ele falou para mim que ela estava mal, aí ele mandou para mim que ela... Isso, aqui ela estava para ser atendida em um hospital, até aí tudo bem. Aí eu falei, nossa, né, o que que está acontecendo? Nossa, é passando mal, ué. Aí ele falou para mim que ela estava também com os problemas, olha o problema dela. Eu tenho certeza que foi esse pai de santo que fez trabalho para mim. Eu tenho certeza que foi esse pai de santo que fez trabalho para mim, entendeu? Então ela questionou com o dono dessa boate, que estava mal, mas também que o pai de santo provavelmente já fez trabalho para a Elisa, para ela, trabalho espiritual. Aí o que que o dono da boate falou para ela? Aí, depois você muda essa voz dele, que eu não posso expor ele, tá bom, gente? Então é isso que aconteceu, gente. Então não fui eu que fui, é igual ela escreveu abaixo ali, parecia que eu estava tentando tirar proveito nas redes sociais dela, né? E não é isso que aconteceu. Eu vou soltar mais coisas que ela está falando, tá bom, gente? Então deu para entender essa parte? Então o pai de santo dela, ela tem um pai de santo, provavelmente não estava dando conta da vida dela, porque se alguém estava fazendo feitiçaria para ela e estava atingindo ela, ela precisou da ajuda de outra pessoa, porque ela precisou ser atendida por mim. O dono da boate me indicou para ela, eu fui para atender ela, não fui igual carniça querendo vídeo. Você deu para entender? Vamos mostrar a verdade, que eu tenho prova de tudo. Vamos para a próxima etapa. Gente, sobre filmar, vou reformular, não foi eu que cheguei primeiro nela para falar sobre filmagem, não. O primeiro que chegar nela para falar sobre filmagem foi a Ágata. Bom, a Ágata tem o meu braço direito, a bruxa da casa, foi iniciada pela minha mãe na Fimbana. A Ágata conversou com ela sobre filmagem, e ela falou, não, tudo bem, só falou isso, não, tudo bem. Pode sim, pode filmar, e ela está na mídia, né, gente? A gente não vai imaginar que essa pessoa vai se importar com o vídeo, né? Mas ela autorizou para a Ágata. Depois a Ágata chegou até mim, falou que ela tinha autorizado, aí depois, com o segundo procedimento já, o meu trabalho, eu cheguei nela, que não tem, pode filmar, está tudo certo, eu tenho tudo em vídeo, tá, gente? Eu tenho tudo em vídeo, vou colocar, olha a parte pequena aqui. É, eu vou falar o seguinte, se eu não puder mostrar, depois você me passa que eu se curto, tá? Viu só? Eu pedi para filmar, teve uma parte lá no jogo dela, gente, o total deu 40 e poucos minutos, né? 40 e poucos minutos de gravação, eu só postei 20. Por quê? Teve uma parte que ela falou para não postar, e eu, por mim mesmo, decidi não postar outras 3. Eu acho que poderia denigrir mais dela, tá? É, então a parte de filmar foi isso, tá? Ela autorizou, e o que ela autorizou, eu postei bem menos do que ela autorizou, sabe? Sempre trabalhando a imagem dela, colocando ela como uma pessoa boa nas cartas, sem falar algo pessoal, íntimo dela. A carta só falou o quê? Que ela vai vencer, que ela vai conquistar, que ela vai sair dessa vida, e é isso que todo mundo quer ouvir de você, Lizzy. É você vencer, você superar. Boa pra parte, próxima parte. E, como eu estava muito mal, eu tive uma hora que no jogo ele falou, ah, você aceita o meu oixo do cabaré e tal. Eu, assim, eu não entendo se daqui em banda respeito às pessoas daqui em banda, eu não sei do que se trata, né? Porque eu sou de Urum e de Pá. E eu falei assim, mas não com intenção de pacto nem nada. Bem que eu tenho tudo gravado, né? Mas eu não vou ficar expondo coisas aqui. Mas foi autorizado por ela, sim, tá? No jogo dela saiu, que seria muito bom ela fazer uma aliança com o meu oixo do rei de cabaré. Então, essa aliança ela fez. E na própria mesa eu já expliquei sobre a religião pra ela, e também expliquei os benefícios dessa pactuação. Que é o quê? A energia sexual, é a atração. É a dominação sexual. Então, ela se interessou muito em ter essas energias mais aprofundadas nela pra gerar lucros. E ela fez essa aliança com o oixo do rei de cabaré. Foi só isso. E é o oixo, né? Não estamos falando de daima, não estamos falando de demônios. É o oixo que ela fez a aliança, tá bom? E o contrato é esse. Só que depois que ele colocou os vídeos na internet, ele colocou de uma maneira muito... Assim, meio que invadiu a minha privacidade. Porque, tipo, fala... Primeiro que quando você faz um jogo, você não pode expor qualquer coisa pessoal. Verdade. O jogo de carta é algo que não se expõe. É algo pessoal. Mas a partir do momento que você é uma pessoa da mídia, e você também quer aparecer no vídeo, ou aceitam a gravação, axé. E as coisas que foram pessoal, Liza, você sabe que eu não postei, né? Você sabe. Eu só postei coisas que iam elevar você falando bem. Só coisas positivas. Não a negatividade saiu naquele vídeo. Nenhuma. Mas sabe o que te atrapalhou, Liza? Infelizmente, estou falando isso porque eu gosto de você. Por mais que você tenha esse conteúdo triste, eu acho que você teve um momento triste, foi auxiliado por pessoas ruins, incompetentes, e ainda eu continuo gostando da sua pessoa. Única coisa que aconteceu de verdade, né, Liza, é que várias pessoas agora começaram a se atacar quando você está feito um papo com o diabo. Eu entendo que você deve estar sofrendo uma certa perseguição. Infelizmente, Liza, o nosso país, o nosso mundo, ele é intolerante a religiões. Ele não aceita a nossa religião. Mas como você já tinha me falado que você era de fato, que você cultuava a pombagira, pra mim, você era da nossa, Liza. Pra mim, você já era sangue, guerreiro de axé. Só isso. Eu não achei que isso ia causar algum mal a você. A Anitta está na mídia aí, ó. O pai de santo dela também, ó. Axé pra eles. Só tô aqui pra ajudar, Liza. Eu acho que você ficou muito equivocada em fazer esse conteúdo aí. E quem está te auxiliando... Mesmo que eu falei na hora, eu falei, ah, pode filmar e tal, não sei o quê. Mas depois eu me senti muito constrangida. E principalmente por essa confusão. Porque pra mim, eu só queria ficar boa da influência. Então, ah, não, sim, aceito. Foi uma coisa involuntária. Porque eu tava muito... Além de inocente, eu tava passando muito mal. Então eu falei, sim, maldade. Eu falei, e você, Liza, não é que você se sentiu constrangida. É porque pelo vídeo ter viralizado e as pessoas estão te atacando e você fez pacto e tudo. Isso que tornou uma coisa ruim pra você. O ato das pessoas estão te atacando. Não o meu trabalho. Porque o meu trabalho até então... Eu tenho um áudio aqui falando que você amou o meu trabalho. Olha, gente. Eu me senti muito melhor. Qual o nome da sua religião mesmo? É que em banda é o quê? É que eu esqueci. O seu pai de santo falou que eu mando mensagem pra mim mas ele ainda não mandou, não. Eu quero ver bem o seu bode andando. Viu? Aquela, essa mensagem ela mandou que eu mando a boate, tá? Ele tinha me mandado já nesses dias. Então ela gostou do meu trabalho. Reclamou que eu não tinha mandado mensagem pra ela ainda. Deu pra ver, gente? Como eu não fiz um trabalho ruim. Eu fiz um trabalho bom. O problema agora tá sendo as pessoas, a sociedade criticar ela por ela ter feito um pacto satânico, isso e aquilo, né? Sendo que ela fez um pacto de sexualidade com o rei de cabaré pra voltar do dinheiro, prosperidade. Isso foi explicado pra ela. Ela falou que se sentiu vál, se sentiu constrangido que eu peguei ela no momento de fragilidade. Gente, ela tava com gripe. Ela não tava com nenhum problema de... na cabeça. Ela não tava passando nenhum problema. Tanto que depois do meu atendimento ela foi fazer o show dela. e ficou até oito horas da manhã fazendo o show dela. Ficou umas duas horas da manhã. De duas às oito ela ficou trabalhando fazendo o show dela. Inclusive, com certeza, foi um espetáculo. Eu não vi. Só fui pra atender. Então, ela não tava com problema psicológico. Ela tava sã. Basta ver o vídeo que eu postei atendendo ela, fazendo par que ela estava ali. e ela demonstrava que conhecia o espiritismo. Porque ela foi uma pessoa que sentou na minha frente falou mais que eu. É, porque ela gosta muito de falar. É uma mulher que dá muita palavra. Então, ela falou da religião dela de fá. Ela falou do pai de santo dela. Ela falou dos problemas da vida dela. E eu recolhi aquilo ali dos melhores conselhos. Então, gente, onde que eu tô querendo chegar por isso? O problema não é o pacto. E sim, foi as pessoas atacar ela e agora, por ela se sentir recolhida, ela tá fazendo alguma forma de se defender. Só que defender me atacando, não, né, Elisa? Porque eu só fiz um bom trabalho com você.